Conversando com o Senhor dentro do carro E o Senhor gerou no meu coração e falou muito forte Ele falou assim, é necessário passar por São Maria E lá subindo, eu falei, Senhor, não estou entendendo esse negócio aí não Me ajuda aí Eu liguei o rádio e estava ouvindo ali A rádio da Deus e Amor, se não me falha a memória E a palavra que o rapaz falou, agora que eu liguei, foi É necessário passar por São Maria Nós estamos findando o ano Passou tão rápido Eu tinha tantas coisas para fazer Tantos planos eu fiz E tampouco realizei Aleluia Mas o Senhor diz nesta noite para mim e para você Que é necessário passar por São Maria Tem um versículo na Bíblia que diz que o que eu faço hoje você não entende O que você passa hoje, quem sabe você não está compreendendo Eu vim aqui para te dizer, para de murmurar Porque Deus, Ele sabe trabalhar e é Ele que faz as coisas acontecer na nossa vida Mas nós somos seres humanos e o Senhor, Ele compreende Às vezes a nossa murmuração Apesar que Se o Senhor for tratar nós como Ele tratou o povo de Israel Nós estamos perdidos Porque a Bíblia diz que Para cada dia de murmuração É isso? Se acrescentou Um ano Então não vamos parar de murmurar para a nossa vitória chegar O livro de João Evangelho João capítulo 4 Evangelho segundo escreveu João capítulo 4 Eu só vou ler o verso 4 também Amém Que diz E era ali Necessário Passar Por São Maria Irmãos, vai contar esse texto que Para onde Jesus estava indo Tinha outras rotas Tinha outros caminhos E se não me falha a memória Os próprios discípulos Ainda questionam ao Senhor Tu vai passar por lá E Jesus Ele diz Sim, eu vou Conjeiturando aqui Eu quero, eu preciso passar lá Quem sabe alguém questione e fala Mas o que o Senhor vai fazer lá Mas o que o Senhor vai fazer lá O que eu vou fazer não importa O que importa é que eu tenho Que passar lá E eu acho lindo o que o Senhor vai fazer lá E eu acho lindo o que o pastor Everson fez na segunda-feira aqui Porque já tinha um propósito no meu coração Eu ia fazer de uma forma diferente Mas quando ele começou a pedir para os irmãos Para as irmãs levantarem a mão e agradecer Irmão, só levanta a mão para agradecer quem é grato Pelo que o Senhor tem feito na vida dele Às vezes a gente está arrebentado Às vezes tudo o que a gente quer É ficar quietinho no nosso lugar E nem se possível não acender nem a luz Porque eu não quero ver ninguém Aí o Senhor vem e fala assim Só que aonde eu chego Tem que clarear Porque eu sou luz E aonde a luz chega As trevas vão embora Os problemas batem retirada A dor vai embora Para que o nome dele seja glorificado Aleluia, Deus Quem não tem problemas? É, papai Aí alguém olha e fala assim Se eu soubesse que era assim Eu não tinha entrado E quem foi que mandou você entrar? A Bíblia diz que não é por força e nem Por violência Mas a Bíblia também vai dizer assim No mundo tereis Aflições Crente que não tem aflição Me perdoe o que eu vou dizer aqui Não é crente Completamente fora do centro da vontade de Deus Aí alguém como eu ouvi hoje na rádio Alguém fala assim Se você sofre Que Deus é esse que você serve? Que pune você? Esse Deus que você serve Não é Deus Qual pai que olha o filho Fazer uma coisa errada E não o corrige? Qual é a mãe que vê o filho Fazer alguma coisa errada E não o corrige? Quando nós corrigimos Os nossos filhos É porque nós queremos o melhor Para ele Quando Deus Ele nos corrige É porque a bênção que ele tem Reservada É maior do que você espera A irmã Luciene fala uma coisa Que eu já fiz essa oração E me arrependo um pouquinho De ter feito ela Um tempo atrás Porque a primeira vez Eu era líder jovem No Jardim Peloso E nós estávamos Em um projeto de oração Porque todos os jovens A maioria Praticamente 80% Estava desempregado E eles falavam assim João eu quero trabalhar Porque eu quero ajudar Eu quero fazer Eu quero acontecer E eu falei Jesus e agora O que a gente faz? E o meu pai chegou E falou assim Faça um propósito De oração E nós chegamos Para eles E colocamos um propósito Olha Nós vamos fazer o seguinte Cada um Diante de Deus Vai fazer O seu propósito Mas o meu propósito É o seguinte Eu preciso trabalhar Eu quero que o Senhor Me abençoe Com salário De dois mil reais E tudo que o Senhor Me der Eu darei o dízimo E ofertarei Na casa do Senhor E fizemos ali Carta para Deus Alguém pode olhar E falar assim Mas que coisa estranha Carta para Deus A gente não pode orar Sim a gente pode orar Devemos orar Mas quando você Pega a caneta E você começa A escrever Aleluia O glória Às vezes as lágrimas Caem ali E você tem que arrancar Jogar fora E começa tudo de novo E quando você Menos espera Você fez Você dobra Coloca lá E deixa Deus Trabalhar Aleluia Fizemos um propósito Durante dois meses Todo domingo Das oito Às nove Da manhã Os jovens Estavam de joelho Buscando a presença Do Senhor Quando começava A escola bíblica dominical Já estavam todos lá Glorificando Adorando E bendizendo o nome Ir atrás da bênção Não Você não precisa disso Porque a palavra Me garante E as bênçãos Do Senhor Elas irão À tua procura A cada dia A cada instante Então não te preocupes Porque hoje O Senhor Ele diz É necessário Passar no jardim Primeiro de maio Porque lá tem homens E mulheres Que precisam De uma mudança De algo diferente E hoje É o dia Que o Senhor Estabeleceu Para fazer algo Diferente Acontecer na minha E na tua História Então receba De Deus Nesta noite Porque Ele é fiel Justo E verdadeiro Para cumprir Tudo aquilo Que Ele fez E prometeu Na tua vida Na tua história Aleluia Fizemos a mesma coisa No Da Vila da Justiça Teve uma Das nossas jovens Que falou Pastor João Assim que nós Fizemos o projeto E Deus Abria a porta O primeiro salário Eu vou dar todinho Para a mocidade Eu falei Olha o que você Está pedindo E o que você Está falando A Bíblia diz Que é melhor Não fazer Não fazer voto Do que fazer E não cumprir Ela falou Não, já está No meu coração Falei, tá Então vamos orar Daqui esse menino Participava conosco Começamos a orar Todo domingo Das oito Às nove horas da manhã Um pastor Um pastor abençoado Não vou falar o nome dele Porque vocês conhecem No último dia Nós estávamos reunidos Aquela coisa linda Ele chegou e falou assim Olha, o que vocês fizeram Até agora Não vai valer Porque teve jovens Que faltaram E eu falei Senhor, não escuta a voz dele Por mais que ele é O ouvido da igreja Mas a gente precisa De uma benção E Deus começou A abrir porta Começou a abrir porta Essa jovem No dia que ela Recebeu o primeiro salário Ela deu Quatro centos reais E entregou direto Para o trabalho De jovens E ela falou assim A partir de hoje Eu vou dar o meu dízimo E a minha oferta Porque o Senhor Tem me abençoado Graças a Deus A Bíblia vai dizer Que Jesus olha Para os discípulos E diz É necessário Passar por São Maria Quem sabe Eles dizem Senhor, mas tem outra rota Tem outro lugar Não, eu quero ir lá Quem sabe Você hoje Entrou aqui dentro E falou assim Ninguém me vê Ninguém olha para mim Ninguém me dá oportunidade Ninguém me chama Eu sou mais um Mas eu quero te dizer Jesus está aqui nesta noite E Ele fala assim Para você Você não é mais uma Você não é mais um Você é escolhido Você é exclusivo de Deus Foi Ele que te chamou E Ele marcou Um encontro contigo Neste lugar A Bíblia diz que a mulher Quando Jesus chega em São Maria Ele olha para os discípulos E fala assim Eu não quero vocês aqui não Vai comprar alguma coisa E aí é porque nós não entendemos Porque estamos sozinhos Tem momentos na nossa vida Irmão Que nós precisamos estar Só Não é o amigo que vai nos ajudar Não é a esposa que vai nos ajudar Não é os filhos que vão nos ajudar Não é o melhor amigo que vai nos ajudar Nós precisamos estar Só Entre no quarto Feche a porta Chegou a hora de falar Com Deus Dove os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Sinta a glória Do Pai Não te detenhas Se as lágrimas rolar E as batidas do teu coração Acelerar É Ele me sento No secreto da gente No lugar que ninguém Ninguém conhece mais Ele viu Ele viu Ele viu E sabe Ele viu E sabe O remédio pra curar Toda ferida Jesus Jesus Erra a ser A vasulha Oh glória Deita Que presença é essa Presença que mexe Que causa arrepio na alma E a gente Sente Jesus Oh glória Eu sinto o carinho de Deus Nessa noite Nesse lugar Você pensa que as lágrimas Ninguém vê Ninguém está olhando Mas é Espírito Santo de Deus Ele vem Aonde você está E Ele toma as suas lágrimas Ele não deixa cair nenhuma Perder nenhuma Aí Ele leva E antes de chegar Diante da presença de Deus Ele coloca em cima Sua água Meu pastor Ele leva Papai Oh glória A Bíblia vai dizer que aquela mulher Era desprezada Ela chegou na hora Sexta Ela chega ali Porque ninguém ia ver Ninguém ia contemplar ela Ninguém ia falar mal dela Ninguém ia colocar diante dela Os seus pecados Mas Jesus já sabia Que ela ia estar lá E Jesus chega primeiro A tua bênção Já foi liberada Porque antes de você chegar aqui O Senhor já determinou A bênção Sobre a tua vida Então receba de Deus Nesta noite Porque foi Ele Quem prometeu Oh glória O inimigo muitas vezes Tenta contra nós Naquilo que nós fizemos No passado Ele olha e fala Você não é digno Quem é você rapaz Você está achando o que Mulher Quem é você Você não é digna disso Você não é digna de estar aí Larga tudo isso Abandona tudo isso Mas Ele te conhece Na essência Ele sabe a luta Que você passa diariamente Ele conhece o teu coração Quantas vezes você chegou E disse Pra mim não dá mais Eu vou largar Eu vou desistir Eu vou desistir Do meu casamento Eu vou desistir Dos meus filhos Eu vou desistir De tudo Eu vou desaparecer Eu vou sumir Porque sozinho Ele não desista Mais um pouco Chilo de tempo Aleluia E o que há de mim Virá E não tardará A promessa foi feita E Deus não revoga Ele te dará Aguarda o momento De Deus na tua vida Oh glória A Bíblia diz que Jesus chega E aquela mulher vem passando Vê Jesus E Jesus fala Dá-lhe um pouco de água E ela vai questionar E ela fala Não é Você é judeu Você não poderia Nem estar falando comigo Aleluia Irmãos Quem éramos nós Não éramos dignos de nada Hoje pela manhã Eu estou conversando com a minha mãe Chorando na mesa E a gente Eu comecei a falar Mãe Quem era eu Onde eu estava E olha o que Deus tem feito Às vezes Irmãos Prestem atenção Às vezes as pessoas falam assim Como que você tem saudade do céu Sendo que você nunca esteve lá Mas o que eu acho mais lindo É que quem está em mim é de lá E se ele tem saudade Eu também sinto A mesma saudade dele E às vezes eu me pego pensando em casa E eu sinto aquela coisa Tão gostosa Pastor Edson Que parece que o Senhor Vai nos arrancar E nos levar E o nosso desejo É de estar com ele Para a glória dele Para o louvor dele Ei, preste atenção Quem sabe o momento Que você está enfrentando É difícil É complicado Mas há um Deus Há um Deus Que ele ainda cuida dos seus Há um Deus Que ele ainda faz surgir água viva E a água que Deus dá Ela emana para a vida eterna Quem toma desta água Nunca terá sede Porque aconteça o que acontecer Aleluia Nós vamos passando pela prova Como diz o hino Tanto glória a Deus Aleluia A Bíblia diz que a mulher Chega e fala assim Quem és tu Para falar comigo E o Senhor fala para ela Dá-me um pouco de água E ela fala Não, eu não posso Aí quem sabe Ela olha para Jesus E diz o texto Você vai pegar água Como que você vai tirar água O poço é fundo Você não tem um balde Não tem uma vasilha Aí o Senhor fala assim Ah, essa água aí Você vai tomar E você vai ter sede Mas a água que eu estou Aleluia Se você tomar Nunca mais sede terá Ela fala De pressa Me dá dessa água Porque eu não quero voltar mais aqui Ei, eu quero te dizer Que Deus tem algo extraordinário Para fazer na tua vida Não te desespere Mas espera Mas espera 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 no Senhor O ano ainda não terminou E muito o Senhor Tenha a fazer na tua vida E na tua história Quem sabe As pessoas vão chegar Diante de você Como os discípulos chegaram Olharam e falam Jesus conversando com esta mulher Aí quem sabe Alguém malé Fala assim Quem é essa mulher aí? Olha o que ela está vivendo Ela não era aquela Que passava por problemas Por lutas e tal Mas se olha O jeito que ela está Ei, o que Deus vai fazer Na tua vida? Muitas pessoas Vão olhar E não vão acreditar Porque quem opera milagre é ele Quem faz acontecer é ele E a Bíblia diz Que tudo é para a glória dele Não se preocupa com o que vão dizer Não se preocupa com o que as pessoas vão achar de você O que importa é que Jesus chegou Em São Maria E ele vai operar Um grande milagre Porque o meu Deus Ele é um Deus de milagre Às vezes a gente olha São Deus E fala Não tem saída Eu não vou conseguir Mas o Senhor fala assim Olha Estou contigo Ó meu filho Nunca te vejo Sozinho Sou Deus Que é dos filhos Sempre servo muito bem Olha só E de ti Não esqueço também Aí ele diz assim Não 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 abandones Meu amparo Sabe por quê? Eu sou Deus Que te guardo Aleluia Eu te amo E pra sempre Glória a Deus Glória a Deus Pastor, tá difícil Eu não consigo Eu tô pensando que eu vou afundar Eu tô pensando que eu vou naufragar Aí diz Se entrares Na batalha Eu contigo Se pisares Se pisares Se espinhos Eu contigo Pisarei Sabe por quê? Não te deixo Ó meu filho Seja onde Queira Ao teu lado Para Te Guiar Ele é o teu Deus Ele é o teu refúgio Ele é a tua fortaleza Ele é socorro Bem presente Na aflição Aleluia Ele é o que te faz andar Descansar em pastos tranquilos É ele que te conduz As correntes De águas É ele que cuida Não te desespere Espera em Deus Porque ele tem ouvido A tua oração E o teu clamor Então creia nele Ele chegou aqui Quando ele chegou em Samaria Ele chegou no primeiro de maio E neste ano Antes da virada Você vai ver o que Deus Irá realizar Na tua casa Na tua vida Na tua família Porque foi ele Quem Prometeu Obrigado.